Capítulo 15 até 21 Ei, Rei Kai! Hadiths apareceu, atravessou o caminho da serpente em pouco tempo e apareceu no planeta do Rei Kai em apenas uma hora. Hadiths já havia medido seu novo poder de batalha com seu solter, era 380 mil. Mas, infelizmente, o solter quebrou assim que Hadiths ativou 3x Kaioken. O limite de leitura provavelmente estava abaixo de um milhão de poder de batalha. Hadiths estava planejando fazer uma visita a Bulma assim que ele voltasse para pedir que um rastreador mais avançado fosse feito. Ah, Hadiths. Você me deu um susto. King Kai pulou de medo com a aparição repentina de Hadiths. Ele segurou as duas mãos no peito como se seu coração estivesse prestes a explodir e estivesse fazendo o possível para mantê-lo parado. Eu tentei gritar por você na Terra. Mas parece que você não percebeu. Hadiths disse casualmente. Oh, eu realmente não posso te ouvir a menos que eu esteja focando em você, sabe? King Kai estendeu as mãos como se indicasse seu desamparo. Entendo. Bem, vim te procurar para pedir sua ajuda para encontrar algumas coordenadas. Hadiths não rodeio-se e declarou diretamente suas intenções. Você não vai fazer nada de ruim, certo? Hei Kai perguntou. Não, eu só quero aprender um pouco de conhecimento com eles. Disse Hadiths. Ok, posso confiar em você. Que planetas você está procurando? Você precisa pelo menos saber seus nomes, ou estará perdendo meu tempo. Hei Kai disse. Sim, é o planeta Namek e o planeta Yardrath. Disse Hadiths. Depois de algum tempo, Hadiths saiu com uma trouxa de roupas de treinamento e um cansado rei Kai deitado na grama como um peixe morto. Depois de retornar à Terra, Hadiths fez uma visita à Bulma e pediu que ela melhorasse o rastreador. Ele também fez uma visita ao Dr. Brieffs para pedir-lhe que continuasse a fabricar mais naves espaciais e também aproveitou para reabastecer seu estoque de comida. HM, vou levar três meses para viajar para o planeta Yardrath. Porque fiquei sem comida da última vez que fui ao espaço. Vou apenas estocar demais para o caso. Hadiths não queria acabar morrendo de fome no meio do nada no espaço. Então ele estocou dez anos de comida para um Sayajin. Piccolo só precisa beber água, então com Goku vai durar cinco anos. Três meses de voo para lá e três meses de voo de volta, eu também posso estocar no planeta Yardrath, então é mais do que suficiente. Hadiths acenou com a cabeça. Embora seja bastante desconcertante como Piccolo consegue reter sua força apenas ingerindo água. Ele é como uma planta que depende da fotossíntese? Em hélio e uma grande massa de energia? O princípio seria semelhante a como as bombas de hidrogênio são feitas. Hadiths ponderou sobre o maravilhoso corpo dos Namekuseijins. Eles não apenas foram capazes de regenerar qualquer parte de seu corpo, desde que seu núcleo permanecesse intacto e tivessem energia suficiente. Eles só precisavam beber água para sobreviver. Hadiths de repente teve vontade de dissecar Piccolo para descobrir se ele realmente pode fazer reações de fusão de hidrogênio. Ele também estava interessado na capacidade de regeneração de Piccolo. Cell foi um bom exemplo de como explorar a capacidade de regeneração de um Namekuseijin com uma célula Saiyan. Um crescimento normal de uma parte do corpo para um Namekuseijin significa uma enorme perda de Ki. Mas Cell foi capaz de se tornar ainda mais forte depois de regenerar todo o seu corpo depois que ele explodiu. Este era o poder do Zenkai de um Saiyajin quando combinado com a habilidade de regeneração de um Namekuseijin. Hadiths planejou partir para o planeta Yardrath em breve. Mas Bulma o convidou para comemorar o Ano Novo em duas semanas. Portanto, Hadiths decidiu ficar e comemorar o Ano Novo antes de partir, já que a viagem levará pelo menos seis meses, sem calcular o tempo necessário para ele dominar a transmissão instantânea. Hadiths deixou a Capsule Corp com o Novo Souterre, foi apenas um pouco mais aprimorado e tinha um limite de leitura de dois milhões de poder de batalha. Ele esperava que Bulma se tornasse um rastreador ainda mais avançado no Ano Novo. Hadiths sentiu o que de Piccolo e voou em sua direção. Meia hora depois, Hadiths chegou na frente de um Piccolo meditando. Ei Piccolo! Hadiths cumprimentou. Hum? Radiths? O que você quer? Piccolo lentamente abriu os olhos e se levantou. Eu pretendo viajar para o planeta Yardrath, você quer vir junto? Perguntou Radiths. Interessante! Claro! Conte comigo! Piccolo parecia ter pensado que o planeta Yardrath era um planeta cheio de pessoas fortes. Ele ganhou muito quando o Hadiths o trouxe para treinar com o Rei Kai, especialmente a técnica de amplificação de Ki Kaioken. Bom, Bulma está comemorando o Ano Novo em 31 de dezembro. Venha participar da comemoração, vamos embora depois de comemorar. Hadiths disse e saiu antes que Piccolo pudesse dizer outra palavra. Hadiths voltou para a casa de Goku no monte. Pausou. Goku já estava de volta e estava sendo repreendido por Xixi. Goku, estou planejando voar para o planeta Yardrath depois de comemorar o Ano Novo. Quer vir? Perguntou Hadiths. Sim. Claro que eu quero ir. Goku nem pensou nisso e imediatamente gritou. Planeta? Está no espaço? Xixi perguntou em estado de choque. Sim, definitivamente está no espaço. Hadiths assentiu. Isso é ótimo. Oh, você deveria trazer Gohan também. Ele será o primeiro humano a viajar no espaço. Xixi disse animadamente. Ela já havia aprendido que Hadiths era do espaço e poderia facilmente aceitar que ele era capaz de viajar no espaço. Tudo bem. Hadiths franziu a testa. Ele estava prestes a dar algumas desculpas. Mas depois de ver a ânsia nos olhos de Xixi, ele desistiu. Ótimo. Vou preparar uma refeição realmente suntuosa para a celebração do Ano Novo. Xixi disse alegremente. Ah, sobre isso, Bulma me convidou para comemorar o Ano Novo na casa dela. Vocês são bem-vindos também. Hadiths disse apressadamente para que Xixi não acabasse desperdiçando seus esforços. Ah, eu queria fazer as refeições. Xixi disse tristemente. Por que você não ajuda na Bulma então? Sugeriu Hadiths. Boa ideia. Tenho tantas ideias de pratos para fazer. Vou ajudar Bulma a planejar o cardápio. Xixi bateu palmas. Goku. O que você diz? Você e eu vamos para uma luta. Hadiths convidou Goku para uma luta para melhorar suas artes marciais. Para um artista marcial normal, eles passariam a maior parte do tempo aprimorando seus movimentos sozinhos e ocasionalmente treinando. Mas Hadiths sabe que seria uma perda de tempo para ele fazer isso. Em vez disso, ele planejou aproveitar ao máximo as vantagens de seu Sayajin. Um Sayajin é o que mais melhora nas batalhas, então batalhas ele fará. Certo. Goku mal podia esperar para o treino começar e já havia saído correndo de casa. Duas semanas se passaram. Hadiths ocasionalmente treinava com Goku e Gohan. Às vezes ele fazia algum treinamento de gravidade. E às vezes ele também voava até o mirante e aprendia alguma língua na Mekuzeijin com o Sr. Popó. A linguagem na Mekuzeijin sempre pode ser útil. Como se eu precisasse fazer um desejo com as esferas do dragão na Mekuzeijin. Hadiths pensou positivamente. Depois de obter seu novo rastreador, Hadiths ficou curioso sobre quanto poder de batalha um único Fruit of Tree of Might dava. Depois de comer uma única fruta, seu poder de batalha aumentou de 395 mil para 445 mil. Hadiths continuou comendo mais quatro frutas e seu poder de batalha aumentou para 610 mil. Eu me sinto bastante inchado. Hadiths notou que seu corpo não era capaz de absorver todo o poder contido na fruta depois de comer tantas delas. Quanto mais comia, menos ganhava. As três primeiras frutas me renderam 50 mil cada, mas depois perdi bastante comendo as duas últimas frutas. Hadiths analisou. Ele precisou de algum tempo para digerir completamente toda a energia contida nas frutas antes de poder comer mais sem retornos diminuídos. Mas pensar que meu poder de batalha aumentou em mais de 200 mil em apenas um momento. Isso realmente parece doping. Hadiths sorriu. Porque ele sabia que essas frutas eram frutas para os deuses comerem, não havia mal algum ruim comê-las. Tenho mais quatro frutas maduras e 50 verdes sobrando. Depois de digerir a energia, vou tentar ver se as verdes ainda podem me dar alguma energia. Mas caramba, quantas frutas Turles desperdiçou para que ele ganhar mais de 400 mil poder de batalha. Com os retornos decrescentes e considerando como ele era muito mais fraco do que eu agora, sua base mais fraca faz com que ele desperdice ainda mais energia na fruta. Ele comeu 30 delas? Tá um desperdício. Hadiths lamentou ter voltado tarde. Se ao menos tivesse voltado antes de Turles começar a comer as frutas, ele teria várias dezenas de frutas maduras em vez das nove que obteve. Goku e Gohan ocasionalmente traziam Hadiths ao redor do monte. Pausou para um passeio e para curtir a natureza. Goku ficou especialmente feliz depois de obter sua própria câmara de gravidade, ele às vezes lutava com Hadiths e Gohan, às vezes fazia algum treinamento de gravidade e às vezes levava Gohan para brincar. Ao contrário do anime, Ikarus, o dragão roxo aparecia com bastante frequência na casa de Goku e costumava brincar com Gohan e também levá-lo para as profundezas da floresta. Eu sempre pensei que os dragões eram criaturas míticas extremamente fortes e poderosas, e pensar que existem dragões tão fracos aqui no Dragon Ball Old. Ou é apenas um dragão falso e apenas algum tipo de lagarto que se parece com um dragão? Hadiths se perguntou. Como Xixi queria ajudar na comemoração, o grupo decidiu visitar Bulma um dia antes. Oh meu Deus! Essa é mesmo a casa de Bulma? É tão, tão grande! Xixi exclamou quando chegaram à porta. Como eles voaram dos céus, Xixi deu uma boa olhada e percebeu que a Capsule Corp era tão grande quanto uma vila. Para uma área tão grande em West City pertencer a uma única família, pode-se imaginar o quão ricos eles eram. Será que Xixi esqueceu que ela é realmente uma princesa? O rei do boi é um rei de verdade com um castelo e sua própria terra e riqueza sem fim. Hadiths zombou de Xixi em sua mente. Mas talvez não pudesse ser ajudado, Goku e Goan eram dois grandes comedores. Todos os dias eles tinham que comer mais de 10 famílias. E Goku nem tinha emprego nem renda. Se não fosse pelo dinheiro que o rei do boi havia deixado para eles, eles provavelmente estariam vivendo na selva caçando para sua própria comida agora. Hadiths imaginou a família de Goku vestida com roupas de pele como homens das cavernas correndo nas montanhas caçando dinossauros gigantes para o jantar. Havia um grande número de gatos, cachorros e até dinossauros vadios vagando livremente pelas instalações da Capsule Corp, já que Goan até trouxe Ícaro com ele. Ele e Ícaro foram brincar com os animais vadios jovelmente. Como eram convidados, Goku e Hadiths não mutaram nem treinaram enquanto ficaram na casa de Bulma. Em vez disso, Hadiths gostou de assistir as expressões cômicas de Xixi, que mudavam de vez em quando, pois ela ficava chocada com quase tudo. Acima de tudo, ela ficou tão chocada ao ver as empregadas droides prepararem todos os ingredientes da comida para amanhã. Eles também fizeram um ótimo trabalho limpando a casa, movendo as cadeiras e mesas e todos os tipos de tarefas. Bulma generosamente presenteou Xixi com alguns droides domésticos, mas para eles que viviam no monte. Pauzu, eles tinham pouca eletricidade de sobra e não podiam suportar a recarga da bateria dos poucos droides domésticos. Felizmente, ser rico significa ter praticamente qualquer coisa. Bulma simplesmente trouxe uma cápsula geradora de eletricidade e deu para Xixi. H.M. Agora Xixi vai ter uma vida mais tranquila em casa. Será que ela vai acabar ficando de olho nos estudos de Gohan? Raditz teve alguns pensamentos inúteis. Raditz ficou feliz em receber suas roupas de treinamento ultra-elásticas de Bulma. Ela também fez um tamanho infantil para Gohan. Pelo menos agora os dois Saiyajins não vão mais acabar nos depois de se transformarem em grandes macacos. Hum, eu não me lembro de um evento tão grande acontecendo no enredo original. Ó certo. Eles estavam todos meio mortos naquela época. E Goku estava no planeta Yardrath naquela época, então eles provavelmente não fizeram. Vontade de comemorar. Raditz pensou porque não conseguia se lembrar de um evento como a celebração do Ano Novo acontecendo no anime. O dia passou e já era 31 de dezembro. Koririn, Yancha, Chin, Shinhan, Shetsu, Yajirobe, Olon, Poiru, Mestre Kami, Launch Turtly apareceram na celebração. Mas Bulma teve uma grande surpresa, Piccolo também veio. Raditz se esqueceu de dizer a Bulma que também havia convidado Piccolo. E como todos os outros se davam bem com Piccolo desde o treinamento no King Kai, apenas Bulma ficou chocada e assustada com a aparência de Piccolo. Feliz Ano Novo. Todos disseram jovialmente antes de cavarem seus pratos de comida. Apenas Piccolo bebeu algumas bebidas sem comer nenhum alimento sólido. Launch bebeu muitos copos de álcool e começou a ficar íntimo de Chin-Shin em público. O rosto de Chin-Shin ancorou de vergonha e correu para algum lugar distante com Launch perseguindo-o. Yan-Shin também ficou bêbado e começou a bater em Bulma, o que lhe rendeu um tapa muito forte no rosto. Mestre Kami também bebeu, apertou os seios de Bulma e foi esmagado na cabeça por uma cadeira. Kuririn, Shatsu, Poiru e Olon riram de Yan-Shin e Mestre Kami em Shadenfreude. Raditz, Goku, Gon e Yajirobe fizeram um concurso de comida. Talvez porque ele não tenha participado do treinamento na casa do Heikai, ele não tinha ideia de como o estômago do trio era sem fundo. Yajirobe, com seu estômago inchado, parecia um balão inflado rolando como uma bola foi obviamente o primeiro a se retirar da competição de comer. Gohan, devido ao seu físico infantil, foi o segundo a desistir da competição de comida. Raditz e Goku foram muito parecidos, nenhum deles conseguiu avançar com mais de duas placas à frente do outro. Às vezes Raditz liderava, às vezes Goku. Isso continuou por muito tempo. Tanto tempo que o público ficou tão chocado que seus olhos saltaram, e suas mandíbulas se abriram tanto que até uma bola de beisebol caberia em sua boca escancarada. No final, Raditz levantou a bandeira branca. Mas não por estar muito cheio, ao contrário, ele estava com náuseas de tanto comer e foi para o lado tomar refrigerante. Goku, por algum motivo, talvez porque ainda não estivesse se sentindo satisfeito, continuou comendo. Pensamentos dos Criadores Toga Posso ter esquecido algum personagem secundário, mas não consigo pensar em nenhum ATM. Hum? Não consigo me lembrar da palavra que os comentaristas costumam dizer quando descrevem duas pessoas competindo muito próximas. No dia seguinte Partida Destino Planeta Yardrath Raditz apertou o botão de lançamento em sua nave espacial. A nave espacial disparou e se dirigiu para o espaço. Bulma ficou com ciúmes e tentou se juntar à sua viagem espacial. Mas Raditz a rejeitou severamente, dizendo que ela estava muito fraca para ir a algum lugar tão distante. Considerando que leva apenas cinco dias para voar da Terra para o planeta Namek com sua nave espacial. Levar três meses para chegar ao planeta Yardrath foi realmente muito longe. Embora as chances de encontrar piratas espaciais fossem bastante baixas. Raditz não queria tomar conta de Bulma depois de se lembrar das cenas do anime quando Bulma viajou para o planeta Namek com Kuririn e Goan. Três meses se passaram. Como havia espaço limitado na espaçonave. Não havia como abrir uma câmara de gravidade e todos podiam compartilhar apenas a única máquina de simulação de gravidade embutida na espaçonave. Como os quatro tinham discrepâncias muito grandes em seus níveis de Ki, era impossível acomodar as necessidades uns dos outros no treinamento de gravidade. O grupo portanto raramente usava a Gravity Simulation Machine e lutava principalmente entre si. Como ninguém queria acabar destruindo acidentalmente a espaçonave e sufocar até a morte, os quatro suprimiram seus níveis de Ki antes de lutarem. Raditz e Goan colheram os maiores ganhos durante esses três meses. Ao contrário de Goku e Piccolo que passaram suas vidas inteiras praticando artes marciais, Raditz tinha acabado de entrar em contato com a arte marcial. Beneficiando-se de seu físico Saiyan, a base marcial de Raditz melhorou muito. Talvez seu poder de batalha não tenha aumentado muito. Ele construiu uma base muito mais forte e melhor, que em troca trará um maior crescimento no futuro. Goan era o mesmo, ele ainda era muito jovem e por causa de Shishi, Goku não teve a chance de ensinar Goan nenhuma arte marcial até que Raditz apareceu. Goan era muito trabalhador, e ficou ainda mais trabalhador e sério depois de ser elogiado. Raditz e Goku elogiaram Goan depois de terem visto uma melhora visível nas habilidades de artes marciais de Goan. Talvez toda criança goste de ser reconhecida e elogiada. Desde que foi elogiada pela primeira vez, Goan trabalhou muito mais para melhorar suas habilidades em artes marciais e sempre que era elogiada novamente. Sorria de forma radiante e fofa como a criança de cinco anos que é. Mesmo Piccolo sorriu depois de ver Goan treinar tão seriamente. De alguma forma, Goan era muito bom em ser querido pelos outros, depois de passar um tempo com esse garoto honesto e bobo. Não se podia deixar de inconscientemente se tornar mais amigável com Goan. Goku descuidadamente desafiou seu coração e disparou rajadas de Ki durante suas sessões de luta, apenas para ganhar a surra de Piccolo e Raditz, que estavam morrendo de medo pelas ações idiotas de Goku. Eles estavam no meio do nada no espaço negro e escuro. Se uma das explosões de que tivesse caído mal e feito um buraco na espaçonave, todo o oxigênio teria sido sugado para o espaço e os quatro teriam instantaneamente sufocado até a morte. Goan era muito jovem e não entendia a gravidade. Mas tanto Raditz quanto Piccolo estavam suando frio e quase tiveram um ataque cardíaco quando viram o estúpido Goku sorrir e disparar rajadas de Ki neles. Somente depois de ser repreendido por dois Raditz e Piccolo muito zangados, Goku finalmente se lembrou de não disparar mais explosões de Ki enquanto eles estavam no espaço. Eles estavam prestes a alcançar o planeta Yardrath. Quando de repente chegaram perto o suficiente para sentir várias grandes flutuações de energias malignas de Ki enquanto criavam caos e confusão no planeta Yardrath. Tão grande Ki! E tão escuro e mal! Goku exclamou. Grande! HMPH! Eles nem mesmo seguram uma xícara contra Raditz. Piccolo bufou. Ele já havia se acostumado com Raditz sendo o mais forte do grupo. Embora Piccolo não fosse do tipo que mudasse a maneira como trata as pessoas com base apenas em sua força, Piccolo tratou Raditz muito melhor do que Goku. Talvez ele ainda se lembrasse de que Raditz o ajudou a passar no julgamento do Heikai. Sempre que ele olhava para Goku, não era muito hostil nem amigável, era como se Goku lhe devesse dinheiro. Mas pelo menos ele não tratou Gohan, que era apenas um garoto de 5 anos, da mesma forma que trata Goku. Raditz se sentiu mal porque os dois não se tornaram tão próximos quanto na história original. O sorriso que ele viu de Piccolo o lembrou de como Piccolo costumava sorrir para Gohan para mostrar como ele estava orgulhoso das conquistas de Gohan. 1, 2, 3, 4, 5. Um deles é muito mais forte do que o resto, três deles estão em um nível semelhante e o último cara, é super fraco. Raditz de repente teve um palpite de quem era o grupo de 5. Logo, a espaçonave se aproximou da atmosfera do planeta Yardrath. Eles podiam ouvir explosões altas e ver muitas luzes brancas piscando. O grupo decidiu sair direto e guardar sua nave, para que não houvesse um acidente e a nave se estragasse e eles acabassem presos aqui. Ha ha ha. Muito fraco. Muito fraco. Uma voz gritou. Onde você pensa que está indo? Infelizmente para vocês, eu, Burtër, sou o mais rápido do universo. Um alienígena de pele azul proclamou com orgulho depois de passar voando pelos Yardrathianos de pele rosa em fuga e bloqueando seu caminho de fuga. Ung. Como eu esqueci isso? Isso mesmo. Goku só conseguiu chegar ao planeta Yardrath a partir da explosão do planeta Namekusei quando ele embarcou na cápsula espacial Jinil porque a força Jinil estava planejando ir para o planeta Yardrath depois que eles terminassem seus negócios em planeta Namekusei. Já que a história mudou e não há saga de Namekusei, a força Jinil nunca precisou ir para o planeta Namekusei e tinha chegado imediatamente aqui agora. Droga. Se eu fosse um pouco mais lento, os Yardrathianos poderiam ser completamente exterminados. Hadith segurou a testa com a mão direita enquanto lembrava que a força Jinil estava indo originalmente para o planeta Yardrath. A aparição do grupo de Hadith assustou ambos os lados, embora os Yardrathianos fossem incapazes de revidar e estivessem apenas tentando o seu melhor para escapar. Ambos os lados pararam suas ações e encararam os recém-chegados. Capitão, o poder de batalha deles é de apenas 5 mil. Eles devem ser turistas. O alienígena de pele vermelha, relatou Jayce após escanear o grupo de Hadiths. O quê? O Namekusei-jen e Saiyajins? Jayce gritou de surpresa quando o grupo de Hadiths voou para mais perto e ambos os lados puderam finalmente se examinar. Ele facilmente identificou Piccolo com suas duas antenas e pele verde como um Namekusei-jen. Tanto Hadiths quanto Gohan tinham suas caudas Saiyajins intactas e foram rapidamente identificados como Saiyajins. A composição do grupo surpreendeu Jayce. Porque tanto o Saiyans quanto a Força Genil trabalhavam para Freyza e era impossível para os homens de Freyza estarem com o Namekusei-jen. Esse macaco de cabelo comprido, eu te conheço. Você é Hadiths. Vegeta não relatou sua morte? O Capitão Genil olhou divertido para o grupo. Esta é uma reunião inesperada. Hadiths franziu a testa. Ele planejou evitar se envolver com Freyza tanto quanto possível enquanto ele estava fraco. Afinal, mesmo com as Esferas do Dragão, se Freyza destruísse a Terra ou matasse Piccolo, as Esferas do Dragão se tornariam inúteis. Hadiths não tinha medo dos homens de Freyza desde que ele próprio ficou muito mais forte. O que ele temia era chamar a atenção de Freyza. Em um jogo, era divertido simplesmente correr direto para um chefe mil vezes. Mas na vida real, um fim de jogo real era bastante permanente. Pior de tudo, ele sabia que Freyza podia ouvir as conversas de seu batedor. Como tal, como o Capitão Genil já havia anunciado seu nome, ele teria mais ou menos chamado a atenção de Freyza. De repente a Força Genil se reuniu e deu uma rápida olhada um para o outro como se para sinalizar algo. Então, eles pularam para frente e ficaram alinhados horizontalmente. Gohan, fique atrás de mim. Goku levantou sua guarda ao ver o movimento suspeito da Força Genil. Piccolo não disse nada, mas tinha um olhar sério enquanto também levantava a guarda contra qualquer coisa inesperada. Uh! Não me diga que eles vão. Hadiths ficou sem palavras ao ver as ações da Força Genil. Recomece! O alienígena de aparência humana gritou e deu uma estocada lateral para a esquerda e ergueu o punho esquerdo diagonalmente para o lado esquerdo. Manteiga! O alienígena de pele azul fez exatamente o mesmo, exceto que ele deu uma estocada lateral para a direita e ergueu o punho direito diagonalmente até o lado direito. Boa! O alienígena de pele vermelha caiu sobre o joelho esquerdo e levantou os braços como um triângulo de cabeça para baixo e dobrou o pulso para fora. Gudo! Um alienígena baixo de pele verde tinha outro par de olhos grandes nas laterais da cabeça fez o mesmo que Jayce, mas caiu sobre o joelho direito. Genil. O alienígena de pele roxa virou as costas para Hadiths e os outros, então abaixou a cintura, empinando a bunda e olhou para o grupo de Hadiths por entre as pernas. Juntos, nós somos. A Força Genil disse junto e pulou e mudou suas poses. A Força Genil. Mais uma vez, eles gritaram juntos. O grupo de Hadiths olhou para as poses ridículas com rostos estupefatos. Hadiths imaginou uma queda de ervas daninhas passando pela Força Genil. Uau! Isso foi tão legal! Gohan gritou. Ah! Certo, não é de admirar que suas poses como o grande Saiyaman fossem tão ridículas. Parece que ele tem o mesmo gosto que esses tolos. Hadiths internamente zombou do futuro eu de Gohan. Hadiths. Mesmo que você tenha conseguido melhorar de seu fraco poder de batalha de 1500 para 5000. Você acha que pode escapar depois de trair Freza? Genil disse imponente. Hadiths estava sem palavras. O quê? Agora você está com medo? É tarde demais para se arrepender. Jayce gritou animadamente e pensou que Hadiths estava com tanto medo que não ousava mais falar. Goku, Gohan e Piccolo observavam de lado como se estivessem assistindo a um show de comédia com sorrisos. Pessoal, não pensem que vamos deixar vocês irem depois de cuidarmos de Hadiths. É melhor vocês enxugarem seus sorrisos presunçosos. Nós cuidaremos bem de vocês depois que terminarmos com Hadiths. E pelo bom cuidado, não quero dizer dando tapinhas nas suas costas e massageando seus ombros. Nós vamos machucar você. Jayce gritou aparentemente irritada com seus sorrisos presunçosos. Vou levar Hadiths. Restam apenas três, você pode jogar uma partida de pedra, papel, tesoura e decidir quem fica de fora. Capitão Genil decidiu. Já que a força Genil era composta por cinco homens, e o grupo de Hadiths era de apenas quatro. Um homem ficaria de fora da luta, pois eles decidiram lutar um contra um. Pedra, tesoura de papel. Pedra, tesoura de papel. A força Genil começou a jogar pedra, papel e tesoura para decidir quem fica de fora das batalhas. Maldito seja! Gudo você me enganou com seu superpoder. Jayce gritou em injustiça depois de perder. É verdade. Eu vi você mudar de pedra para papel de repente. Burter disse. Ah, droga. Tudo bem, estou fora. Gudo disse decepcionado. Embora ele pudesse parar o tempo prendendo a respiração. Mas ele ainda precisava ver que mão o outro havia decidido antes que pudesse parar o tempo e mudar sua própria mão. Bem, os superpoderes no Dragon Ball World são um mistério para mim. Acho que é bom que Gudo esteja fora. Caso contrário, os outros caras podem não ser capazes de se defender quando acordarem e verem um buraco no peito uma vez. Gudo para o tempo. Hadiths pensou. Ele não tinha certeza se poderia resistir aos superpoderes de Gudo com seu poder mais forte e planejou um ataque furtivo e matar Gudo primeiro. Mas acabou não precisando. Eu vou pegar o Naniku Sayajin. Disse Jayce. Ele gostava de jogar sujo e intimidar os outros. Gohan, que era apenas uma criança pequena, se encaixava em seu gosto. Eu quero aquele cara. Reco-home apontou para Goku. Então eu vou pegar o Namekuseijin. Burter disse. Depois de decidirem com quem queriam lutar, eles passaram por outra rodada de tesouras de papel e pedra para decidir quem iria primeiro. Tudo bem. Eu vou primeiro. Reco-home levantou o punho e bombeou. Rê, rê, rê. Tudo bem. Vamos lutar. Goku voou para uma clareira vazia. Uma luta. Você é apenas um verme com 5 mil de poder de batalha. Reco-home zombou. É assim mesmo? Goku tinha um sorriso brincalhão. Vou limpar seu sorriso. Reco-home ficou irritado com o sorriso de Goku e correu para frente e deu um soco no estômago de Goku. Aplaudir, Goku agarrou o punho de Reco-home sem esforço. Isso é tudo que você tem? Goku perguntou com um largo sorriso. Goku com certeza gosta de brincar. Mas parece divertido brincar assim. Haditz pensou. O rastreador não poderia pegar facilmente os picos afiados no ki de Goku que acontecem em uma fração de segundo. Mas Haditz, Piccolo e Gon podiam sentir ki e tinham sentidos aguçados. Podiam facilmente sentir os picos no poder de batalha base de Goku que ponto Goku era muito menor do que Reco-homes. Era óbvio que Goku havia ativado Kaioken em rajadas curtas. Acho que ele não vai ganhar nada com essa batalha. Haditz balançou a cabeça. Goku continuou a lutar divertidamente com Reco-home, socando-o no nariz e causando-lhe uma hemorragia nasal, em seguida provocando o Reco-home para acertá-lo. Como é possível? Aquele verme tem apenas 5 mil de poder de batalha. Jay se escaneou o poder de batalha de Goku mais uma vez e gritou em choque depois de ver Goku brincando com Reco-home. Idiotas! O poder de batalha de Reco-home é de 65 mil. É impossível para aquele cara ter apenas um poder de batalha de 5 mil. Ele deve ser o tipo de lutador capaz de aumentar seu poder de batalha à vontade. Estimo que seu poder de batalha esteja em torno de 80 mil. Disse o Capitão Genil. O quê? Como é possível? Jay se ficou chocada. Nada é impossível, ele provavelmente é um lutador naturalmente talentoso devido a uma mutação como nós. Já estou arrependido de ter escolhido Haditz. Esse cara deve ser o líder do grupo. Genil disse. Mas só você pode lidar com ele, Capitão. Então você ainda pode lutar com ele mais tarde. Disse Jay se. Ha ha ha. Isso é verdade. O Capitão Genil riu. A luta terminou logo. Goku estava levemente suado por ativar o Kaioken por tanto tempo e muitas vezes. Enquanto Reco-home estava uma bagunça completa, seu traje espacial foi destruído, seu corpo e rosto estavam misturados com sangue, graxa e sujeira. Vendo o resultado de Reco-home e depois de ouvir a explicação de seu capitão, nenhum dos outros membros de Genil ousou desafiar Goku. É a minha vez agora. Piccolo tinha um rosto competitivo enquanto avançava. Ao contrário de Goku, ele não manteve seu Ki suprimido em um nível baixo e aumentou por uma fração de segundo quando lutou. Piccolo simplesmente liberou seu Ki. Bip. 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 Os batedores da força Genil apitaram repetidamente depois de perceber o aumento do Ki. O quê? Seu poder de batalha está aumentando. 10.000, 15.000, 20.000, 30.000, Jayce gritou. Uh, ah, como eu esqueci. Seu método de treinamento mais eficaz é a meditação, em um espaço apertado como a minha nave. Ele ganharia mais. Raditz de repente entendeu. O corpo de Piccolo era mais fraco do que os corpos de Saiyan, e ele também treinou muito mais devagar no treinamento de gravidade. Mas Piccolo era muito talentoso em treinar seu Ki pela meditação. Se não fosse por Goku receber um Zenkai na Terra, o poder de batalha de Goku estaria em torno de 20.000 depois de tanto tempo. Claro, se Goku tivesse treinado eficientemente na gravidade durante esses três meses que eles viajaram no espaço, ele teria um poder de batalha muito maior mesmo sem receber aqueles Zenkai. O capitão Genil queria dar um passo à frente e lutar contra Goku. Mas vendo Piccolo sendo tão fraco e voluntariamente intensificado, ele deixou o Burter lutar primeiro, já que você está se enviando voluntariamente para mim. Eu não vou rejeitá-lo. Burter disse e voou para Piccolo. Isso é estranho. Piccolo não conseguiu 3x Kaioken da última vez, a menos que você consiga agora. Ele não deveria estar tão confiante. Raditz pensou. Mesmo que o poder de batalha de Piccolo fosse de 30.000. O Ki de Burter era quase o dobro do de Piccolo. Mesmo que Piccolo ative 2x Kaioken, ainda seria uma luta muito acirrada. 2x Kaioken. Piccolo ativou Kaioken e atirou para frente como uma bala de canhão, enviando um chute direto na rótula esquerda de Burter. Rachadura. O estalo claro veio da rótula esquerda de Burter. Não parecia que sua rótula havia quebrado, mas provavelmente estava fraturada. Ah! Burter gritou de dor. Ele não esperava que o fraco Namekuseijin de repente o emboscasse assim. Bique. 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 O rastreador de Burter apitou depois de perceber o aumento acentuado no Ki de Piccolo. O quê? Namekian. Você realmente escondeu seu poder. Seu poder de batalha na verdade 60.000. Apenas um pouco menos que o meu. Você planejou aquele ataque furtivo. Burter gritou indignado. Isso é sujo. Gordo e Jayce entraram na conversa. Merda. Tão desonesto. Raditz ficou chocado. Piccolo atacou furtivamente e fraturou a rótula esquerda de Burter. Agora seu poder de batalha caiu significativamente porque ele não será mais capaz de colocar muita força no joelho esquerdo. Tanto sua velocidade quanto seu poder foram seriamente afetados. Raditz até sentiu um arrepio na espinha. Se dois lutadores iguais lutassem entre si, era difícil dizer quem seria o vencedor, mas se um deles conseguisse emboscar o outro, ele naturalmente venceria a luta facilmente. Raditz levantou a guarda e começou a aumentar seu Ki sem liberá-lo. Piccolo continuou lutando contra Burter enquanto explorava totalmente a rótula fraturada de Burter. Em apenas 10 minutos, Burter foi reduzido a um estado lamentável. Morrer, Piccolo viu uma abertura e partiu para matar. Ele enfiou a mão direita como uma faca no peito de Burter e perfurou seu coração. Ei, ei, ei. Você viu isso? Burter acabou de se matar. Jayce tinha uma expressão não natural. O que vamos fazer agora? Gordo disse aflito. Sim, com um de nós desaparecido, nossa pose de luta da Força de Nil está incompleta agora. O Capitão de Nil concordou com a angústia deles. Goku, Goa e Raditz tinham um olhar estranho enquanto olhavam para o resto da Força de Nil discutindo sua suposta angústia. Piccolo tinha uma cara de pôquer e ninguém sabia se ele era apenas indiferente ou apenas bom em manter o rosto sério. Mas primeiro, vamos decidir sobre uma nova pose de luta. O Capitão de Nil começou a discutir novamente. Recoomi finalmente conseguiu se mexer e os quatro começaram a fazer poses tolas. Capitão, nossa pose de luta não parece tão impressionante com a falta de Burter. Jayce reclamou. Droga! Namikian, eu vou fazer você pagar! Capitão de Nil disse com raiva. Agora é minha vez. Goa avançou bravamente e levantou seu ki. Bip, bip, bip. O rastreador escaneou automaticamente o poder de batalha de Goa devido ao pico repentino. São oito mil? Este nanico também pode controlar livremente seu poder de batalha. Jayce ficou chocada. Parece que Raditz também está escondendo seu poder de batalha. Parece interessante que nossa luta não será tão chata quanto eu pensava. O Capitão de Nil sorriu. Jayce, tome cuidado. Não se abra como Burter. O Capitão de Nil lembrou Jayce de cuidar de Goa se ele de repente aumentasse seu poder de batalha como pico. Não me lembro de Goa ter aprendido Kaioken. Raditz olhou estranhamente para a bravura de Goa. Exceto por Guldo ser muito fraco e ter que confiar principalmente em seus superpoderes para parar o tempo ou paralisar Recoomi. Burter e Jayce têm um poder de batalha em torno de 60 mil. Cinco minutos depois. Um Goa todo espancado e coberto de poeira jazia no chão. Ahahaha. Seu verme. Você realmente se atreve a me desafiar. Você é apenas um inseto. Jayce riu alto enquanto chutava o indefeso Goan. Pare. Goku ficou com raiva e correu para frente. Bam. O salto de Goku chutou Jayce. Goku avançou e colocou uma semente Senzu na boca de Goan. De onde veio o feijão Senzu? Naturalmente veio da bolsa de Raditz. Aconteceu tão rápido que Raditz virou a cabeça antes de Goku já ter arrebatado sua bolsa cheia de feijões Senzu dele. Raditz ficou com quatro feijões Senzu desde que ele deu um para Goku e outro para si mesmo quando ele voltou para a Terra e lutou contra Turlis. Agora caiu para três. Isso é sujo. Estamos lutando um contra um. Gordo gritou. Vocês? Jayce queria xingar. Mas vendo que era Goku quem o Capitão Genil estimava ter um poder de batalha de 80 mil, manteve sua boca em silêncio. Parece que Goan não tem consciência. Estávamos lutando para amistosos recentemente que ele não pensou nas consequências de lutar contra alguém muito mais forte. Raditz balançou a cabeça e deu um passo à frente. Goan não pulou depois de se curar, portanto não chocou a força de Genil. Era provável que ele tivesse aprendido a lição e decidido não se destacar e seguir o Goku de volta ao grupo. Tudo bem, vamos acabar com isso. Raditz disse e começou a liberar seu Ki. Você parece confiante. Assim como eu imaginei, todos vocês são capazes de controlar livremente seu poder de batalha. O Capitão Genil sorriu e deu um passo à frente. Bique, bique, bique. O Capitão Genil tocou seu rastreador e escaneou o poder de batalha de Raditz. 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil e ainda está aumentando. Não é de admirar que você esteja tão confiante. Rê, rê, rê. Infelizmente para você, você subestimou completamente a verdadeira força do Lorde Genil. O Capitão Genil estava muito confiante em seu poder de batalha. 80 mil. Ainda está aumentando. 100 mil. Genil ficou chocado. Impossível. Como pode um Sayajin ter um poder de batalha tão alto? Jayce disse em descrença. Impossível. Gordo e Recoomi ficaram em estado de choque. H.M. Vamos ver. Seu poder de batalha é de 120 mil. A única habilidade perceptível é. Body Sweet. Raditz de repente se lembrou da habilidade de Genil, mas não poderia ser ajudado. Ele viveu mais de dois anos no Dragon Ball World, um ano na Hyperbolic Team Chamber, era natural que suas memórias antigas ficassem um pouco enferrujadas. Especialmente desde que ele se fundiu com a alma de Raditz e obteve várias décadas de memórias de toda a sua vida. Raditz estava prestes a explodir de repente com todo o seu ki e matar instantaneamente o Capitão Genil, mas de alguma forma depois de ver as expressões chocadas da força Genil, ele simplesmente não conseguia evitar se sentir presunçoso e querer se exibir. E, então deixe-me mostrar-lhe o meu verdadeiro poder. Raditz disse e cerrou os punhos. Estrondo. Uma forte onda de choque explodiu com Raditz no centro. Isso. São mais de 200 mil. Capitão Genil gritou em estado de choque. Ainda está subindo. O gudo de pele verde do tamanho de um anão exclamou e seu corpo tremeu de medo. 300 mil? 400 mil? Impossível. Impossível. Ainda está subindo. Jayce olhou incrédula para o sorriso presunçoso de Raditz para eles. Ah, alha. Raditz gritou e empurrou todo o seu Ki. Estrondo. Ainda outra onda de choque chocante sacudiu seus arredores. Goku protegeu Goan da explosão da onda de choque. Uau. Gordo estava muito fraco e foi arremessado para longe. Embora Recoomi fosse mais forte, ele não estava em condições de resistir à onda de choque com seus ferimentos atuais. Mesmo Jayce, que não estava ferido, foi empurrado para trás pela onda de choque. Uau. Tio Raditz é tão forte. Goan disse em adoração. Piccolo não estava mais calmo depois de sentir aquela liberação de Ki incrivelmente grande de Raditz. Goku apenas tinha um sorriso no rosto. Já que ele estava no local quando Raditz tinha seu Zenkai, ele pode não ter achado tudo muito surpreendente. São 620 mil. Mal posso acreditar. Este é o seu verdadeiro poder? O corpo do Capitão Genil tremeu. Ah. Não me diga. Não me diga que você é um Super Saiyajin. Capitão Genil disse em estado de choque. Um Super Saiyajin? O guerreiro lendário todo poderoso? Jayce gritou em choque ao ouvir o palpite do Capitão Genil. Ah, Argin. Como? Como pode ser isso? Capitão Genil gritou para o céu. Ele parecia ter perdido a cabeça. Ele, ele é um Super Saiyajin. A única coisa que Lorde Freyza teme? Um Super Saiyajin? HMPH. Tolos ignorantes. Raditz disse em escárnio. Vocês tolos acreditam que um Super Saiyajin é apenas tão forte? Muito fraco. Como vocês insetos ousam comparar um Super Saiyajin com o meu poder de batalha de 620 mil? Raditz parecia incrivelmente arrogante enquanto olhava para a força Genil com puro desprezo. É mesmo? Fico feliz que você tenha explicado. Se você não é um Super Saiyajin então. É, hein, é. O Capitão Genil de alguma forma se acalmou de repente. Jayce. Segure meu solter. O Capitão Genil tirou seu rastreador e o jogou para Jayce. O Capitão Genil vai. Jayce resmungou depois de pegar o solter. É, hein, é. Eu gostei do seu corpo. Capitão Genil disse e esfaqueou o próprio peito. A terda. Raditz conseguiu controlar suas emoções incontroláveis ao ver as ações do Capitão Genil. Porque ele sabia exatamente o que o Capitão Genil estava prestes a fazer, Raditz estava em pânico. Raditz tinha acabado de experimentar as emoções incontroláveis dos genes Saiyajins que levaram muitos Saiyajins a fazer muitas ações tolas. Assim como Vegeta no enredo original havia derrotado o céu imperfeito que havia absorvido apenas um androide. Vegeta era tão arrogante e tinha total confiança em sua própria força que ajudou o céu a absorver hashtag 18 e torná-lo perfeito. Da mesma forma, céu que tinha os arrogantes Geni Saiyan, depois de se tornar perfeito era igualmente arrogante e cheio de confiança. Ele deixou Vegeta acertá-lo com seu ataque mais forte, que vaporizou uma pequena metade sobre seu corpo direito. Não seria incrivelmente doloroso? Céu era masoquista? Claro que não. Mas ele era muito arrogante para se esquivar ou bloquear o ataque depois de ser provocado e desafiado por Vegeta a se manter firme e ser atingido pelo ataque mais forte de Vegeta. Céu continuou sendo sempre arrogante para não matar todos, mas para realizar um torneio e deixar Goku e sua equipe terem mais 10 dias para se treinar. Céu até os lembrou de trazer muitos feijões Senzu. Em última análise suas ações levaram à sua queda. Raditz nem teve tempo de se arrepender de suas ações anteriores nem amaldiçoar as emoções incontroláveis de seus genes Saiyajins. Mudar! O Capitão Genil esticou os braços e gritou. Droga! 10x Kaioken! Raditz amaldiçoou e ativou Kaioken e tentou sair da linha de visão de Genil. O corpo do Capitão Genil começou a brilhar amarelo como uma bola de luz, logo a luz disparou para a frente, e mesmo que Raditz tivesse tentado fugir, o feixe ainda o atingiu. Assim como Raditz sentiu sua alma sendo arrancada de seu corpo, uma luz branca envolveu-o e ele de repente desapareceu de sua posição. Há poucos metros de distância, o ar se partiu e Raditz apareceu de repente naquele local. Oh, o que aconteceu? Não, isso não é teletransporte? Raditz murmurou em choque. Argue! O Capitão Genil tossiu um bocado de sangue, a reação da falha na mudança do corpo o atingiu com força. Sem mencionar que ele propositalmente se machucou gravemente antes de ativar a mudança corporal. Morrer, desta vez, Raditz não deu ao Capitão Genil outra chance de ativar sua habilidade de mudança de corpo. Com seu Kaioken 10x ainda ativado, Raditz apareceu na frente do Capitão Genil antes mesmo de ter tempo de reagir. Raditz deu um soco na cabeça do Capitão Genil, uma explosão retumbante ecoou. A força contida naquele soco explodiu a cabeça do Capitão Genil como uma melancia explodindo, matéria branca e vermelha explodiu em todas as direções. Goku, Piccolo e Gohan ficaram confusos com a mudança repentina de eventos. Mas vendo o quão frenético Raditz ficou ao ver aquela luz amarela disparada do Capitão Genil e depois de ser teletransportado para longe, ele soltou um suspiro de alívio. Eles puderam concluir que a luz amarela era muito perigosa mesmo para alguém tão forte quanto Raditz. Tosse. Um Yardratian de pele rosada a uma pequena distância de repente tossiu sangue e caiu de joelhos. Ah, foi você quem me ajudou agora? Você pode me teletransportar à distância? Raditz de repente percebeu como ele sobreviveu à provação anterior. Os Yardratians eram habilidosos em controle de espírito e podiam usar essa habilidade para curar e até mesmo se teletransportar. Ele sabia da transmissão instantânea que era frequentemente usada por Goku no anime, mas Goku sempre precisava estar em contato com outra pessoa se quisesse trazê-lo consigo no teletransporte. Raditz nunca esperou que os Yardratianos fossem tão habilidosos a ponto de serem capazes de se teletransportar sem tocá-lo. Embora o Yardratian parecesse ter sido atingido por uma reação por fazer tal ação. Jimu. Outro Yardratian apareceu ao lado do ajoelhado e colocou a mão no Yardratian ferido. Uma luz fraca brilhou em Jimu antes que ele fosse curado. C. Capitão. Jayce, Gudo e Recoomi ficaram chocados ao ver seu capitão morrer repentinamente. R. Raditz. Você não pode nos matar. Freza vai nos vingar se você ousar. Jayce gritou em pânico. Você é burro? Jinil já está morto. Você acha que matar outro faria alguma diferença? Raditz zombou e apareceu diante de Jayce e cortou sua cabeça com a mão de uma faca. Gudo estava morrendo de medo, ele rapidamente prendeu a respiração para parar o tempo e correu mais longe que pôde antes de ficar sem fôlego e o tempo recomeçar. Gudo seu desgraçado. Recoomi ficou gravemente ferido e não conseguia correr sozinho. Ele amaldiçoou Gudo por abandoná-lo. Gudo estava sem fôlego e não se deu ao trabalho de perder o fôlego falando. Ele simplesmente virou a cabeça para olhar para Raditz antes de continuar correndo novamente. Morrer. Piccolo deu um chute no pescoço de Recoomi, quebrando-o. Piccolo. Ele já estava incapacitado. Goku gritou com raiva. Raditz perseguiu Gudo. Cada vez que ia acertar Gudo, Gudo prendia a respiração e evitava o ataque. Isso continuou por algum tempo até que o rosto de Gudo ficou azul de asfixia. Gudo estava sem fôlego e só conseguia balbuciar as palavras não, quando ele viu o punho de Raditz pousar em sua cabeça. O punho de Raditz encontrou o rosto pálido de Gudo e como uma melancia, a cabeça de Gudo explodiu. Exceto pelos Yardratianos ao redor que já haviam experimentado o superpoder de Gudo para parar o tempo. Piccolo, Goku e Gohan ficaram chocados com a habilidade de Gudo de desviar dos ataques de Raditz repetidamente. Eles até pensaram que Gudo poderia se teletransportar. Mas eles logo entenderam a restrição de sua habilidade depois de vê-lo asfixiado por prender a respiração. Raditz rapidamente procurou por seus rastreadores restantes e os destruiu no caso de Freza ser capaz de ouvi-los. Salvadores, obrigado por salvar nosso planeta. Os Yardratianos ao redor se reuniram e agradeceram ao grupo de Raditz. Da mesma forma, se não fosse por sua ajuda em me teletransportar, eu não saberia o que teria acontecido. Raditz olhou para Jimu e agradeceu. Suspiro. Eu, o que está acontecendo comigo? Primeiro eu tolamente corri e travei uma batalha de vida ou morte com Turlis. E agora eu apenas arrisquei minha vida por... Raditz murmurou de medo ao se lembrar de sua experiência anterior. Ações? Salvador, parece que seu espírito está em desarmonia. Felizmente nós Yardratianos somos habilidosos em controle espiritual e estamos dispostos a ajudá-lo a resolver a desarmonia entre seu corpo e espírito. O Yardratian enrugado deu um passo à frente e ofereceu. Desarmonia do meu corpo e espírito. Isso é causado pela minha transmigração para o corpo de Raditz? Raditz ponderou. O idoso Yardratian, Soma, convidou o grupo de Raditz para sua cidade e deu-lhes uma casa para morar. Raditz seguiu Soma para resolver seu problema enquanto o resto do grupo começou a conversar com os Yardratianos ao redor. O corpo carnal é o receptáculo do espírito, ele também dá origem a muitas emoções ao espírito. O espírito por si só é sem emoção e sem sentimentos, o corpo nutre o espírito e guia seu crescimento. Soma começou a explicar. A desarmonia é causada por seu espírito sendo algemado e contido por seu corpo. Seu corpo carnal é dominante e está no controle, enquanto seu espírito é escravizado pelos desejos de seu corpo. Disse Soma. O que? Raditz tinha um olhar confuso. Ele nem sabia do que essa figura idosa estava falando. Soma explicou que seguir os desejos do corpo irá infundir seu espírito com impurezas e enfraquecer seu controle. É como se um preguiçoso continuasse se tornando ainda mais preguiçoso e procrastinasse ainda mais. Era uma vez uma história de um homem que salvou um homem idoso. O idoso agradeceu ao homem e fez com que seus três netos ficassem com ele e obedeceram. Acessem a todas as suas ordens por 20 anos para retribuir. Os três netos eram homens jovens, saudáveis e robustos, cheios de inteligência e vigor. A loja do homem estava à beira da falência. Com a ajuda dos três netos que administravam a loja, a loja começou a prosperar e expandir. No primeiro ano, o homem ajudava em sua loja. No segundo ano, o homem ocasionalmente ajudava quando a loja estava cheia. No décimo ano, o homem parou de ir à loja. Quando ele precisava de algo, ele simplesmente encomendava aos netos. Os três netos faziam todas as tarefas domésticas, limpando a casa, lavando a roupa, cozinhando suas refeições e também gerenciando completamente sua loja. Tudo que o homem fazia era andar pela cidade e brincar ou descansar em casa. Aos 20 anos, o homem não sabia mais viver e era totalmente dependente dos três netos. Mas assim que terminaram de ficar por 20 anos, eles simplesmente empacotaram seus pertences, se curvaram e se despediram e deixaram o homem sozinho. A loja do homem prosperava, mas sem que os três netos a administrassem, em apenas um ano, o homem estava falido e vivendo nas ruas. No entanto, o homem não foi procurar trabalho para encher o estômago. O homem simplesmente deitou no chão esperando para ser alimentado, esperando até morrer de fome. De acordo com Soma, o espírito de Hadith estava cheio de grandes quantidades de impurezas que o levaram a ser escravizado pelos desejos de seu corpo. Para recuperar o controle sobre seu corpo e não mais ser controlado por ele, Hadith precisava limpar as impurezas em seu espírito que se infiltraram ao longo dos muitos anos em que deixou seu corpo controlá-lo. O que? Eu só estou neste mundo há dois anos. Não me diga que o problema está na alma do velho Hadith com a qual me fundi. Ou foi a fusão que causou o problema. Mas de acordo com o velho, deve ser porque a alma do velho Hadith foi infiltrada com essas impurezas depois de se entregar aos desejos de seu corpo. Bem, é verdade que ele é um grande valentão que gosta de intimidar e massacrar os fracos. Então, fundindo-se com o de Hadith's alma, eu não herdei todas essas impurezas. Hadith tinha um sorriso irônico enquanto ele hipotetizava. Não se preocupe, jovem. Nossa raça é hábil no controle do espírito e tem muitas técnicas adequadas para purgar essas impurezas e temperar seu espírito. O idoso Yardratian sorriu e disse. Embora grande parte da superfície do planeta tenha sido seriamente danificada, a causalidade foi menor do que o grupo de Hadiths esperava. Na verdade, embora muitos Yardratianos tenham sido gravemente feridos ou mesmo mortos pela força de Nil. A verdade é que a maioria deles eram clones, então apenas cerca de uma dúzia de Yardratianos morreram, ao contrário dos milhares que o grupo pensava. O ancião Soma ensinou a Hadith suas técnicas para purgar as impurezas do espírito. E de acordo com o ancião Soma, Goku e Piccolo não tinham muitas impurezas em seus espíritos, e eles já haviam temperado seus espíritos muito bem. Go não tinha nem mesmo a menor impureza em seu espírito, mas ele não havia começado a temperá-lo. O Helder Soma ensinou pessoalmente aos três sua técnica especial de meditação para temperar seus espíritos. Hadiths não apenas tinha muitas impurezas em seu espírito, mas também nunca moderou seu espírito. Mas antes de mais nada, ele teve que purgar as impurezas até certo ponto antes de começar a temperar seu espírito. A única coisa boa era que o espírito de Hadiths era muito maior e mais forte que o dos outros. O que Hadiths percebeu provavelmente tinha a ver com ele se fundindo com a alma do velho Hadiths. O ancião Soma presumiu que Hadiths tinha uma alma mutante, um espírito mais forte e maior com um ponto de partida muito mais alto. Embora ele estivesse cheio de problemas agora, uma vez que ele conseguisse expurgar as impurezas, o espírito de Hadiths ganharia muito mais e muito mais rápido ao fazer a mesma quantidade de treinamento espiritual. Felizmente, o ancião Soma foi um dos melhores em controle espiritual. Como Hadiths nunca treinou seu espírito, para ele expurgar as impurezas por conta própria foi muito desafiador para ele. O ancião Soma pode não ser capaz de limpar totalmente todas as impurezas, mas quando há tantas impurezas, ele é capaz de pelo menos raspar as impurezas da superfície. Por um mês, Hadiths teve que suportar a dor de ter seu espírito esfaqueado por milhares de agulhas e suas impurezas extraídas de seu espírito. A dor não era nada como a dor física com a qual Hadiths gradualmente se acostumou, especialmente depois que seu corpo quase se separou de sua luta com Turlis. A dor que Hadiths sentiu veio diretamente de sua mente e espírito. Era como se seu cérebro fosse esfaqueado repetidamente em milhares de pontos todas as vezes. Era como se sua alma estivesse sendo esfaqueada e separada. Hadiths gritava a plenos pulmões todos os dias. Se outros ouviram seu grito, eles pensariam que o ancião Soma estava torturando Hadiths. Mas o elder Soma parecia ter esperado isso e trouxe Hadiths para ficar em um quarto isolado. Depois daquele mês, o ancião Soma havia removido aproximadamente 50% de todas as impurezas. Mas isso significava apenas que quanto menos impurezas alguém tivesse, mais difícil seria remover as impurezas restantes. Mas os 50% restantes de impurezas não eram mais possíveis de serem removidos com a ajuda do ancião Soma. E apenas o próprio Hadiths poderia purgar lentamente as impurezas restantes. Depois de um mês torturante, Hadiths finalmente ficou aliviado por não precisar mais suportar aquela dor de partir a alma. Porque embora o ancião Soma tenha ensinado a Hadiths como limpar as impurezas para que Hadiths aprendesse a técnica mais rapidamente depois que Soma ou deixou experimentá-la. Mas para realmente usar essa técnica, Hadiths precisava temperar seu espírito até ter um certo nível de controle sobre ele. O básico para temperar o espírito de alguém era meditar para acalmar a mente e o espírito para alcançar a harmonia. Naturalmente, aqueles com menos impurezas em seu espírito conseguiram alcançar a harmonia muito mais rapidamente. Uma vez alcançada a harmonia na mente e no espírito, pode-se gerar uma vontade intangível, como um pano que é usado para moer e aprimorar o espírito com cuidado. Se for descuidado, em vez de temperar o espírito, ele pode ser danificado por moer com muita força, como um pano sendo rasgado em pedaços. Assim, a meditação era um processo lento e longo que exigia muita paciência. Felizmente, os iardratianos eram fracos e bons apenas em uma coisa, e essa coisa era o controle do espírito. Suas técnicas de temperamento espiritual eram de um nível muito mais alto do que as da Terra. Ao gastar a mesma quantidade de tempo para temperar seu espírito, seus ganhos foram mais do que três vezes maiores. Felizmente, depois de remover metade de suas impurezas, Raditz foi capaz de alcançar a harmonia da mente e do espírito e lentamente gerar sua própria vontade em um pano. E porque seu espírito era muito maior e mais forte, ele não apenas podia estender o pano de vontade para aprimorar uma área maior de seu espírito ao mesmo tempo, mas também moer com mais força, pois era muito mais forte. Assim, gastando a mesma quantidade de tempo temperando seu espírito, Raditz foi finalmente capaz de experimentar o que significa talento. Piccolo tinha uma incrível força de vontade e paciência, talvez devido a maior parte de seu treinamento consistir em meditação para melhorar seu Ki. Piccolo foi o primeiro a atingir o nível qualificado em espírito para aprender a transmissão instantânea. Embora Piccolo fosse capaz de fazer clones e se gigantificar, depois de aprender as técnicas de clone e gigantificação de Yardrachian, seu próprio clone e as técnicas de gigantificação melhoraram muito. Goku também teve uma ótima base, tudo graças aos ensinamentos de Kami desde que Goku era criança. Depois de passar seis meses temperando seu espírito, Goku finalmente se qualificou para aprender transmissão instantânea. Talvez por não ser uma habilidade relacionada ao combate, Goku demorou seis meses para quase aprender. Gohan estava seriamente temperando seu espírito, sob o conselho de Raditz. Gohan também levou algum tempo para treinar na câmara de gravidade para aproveitar ao máximo seu sangue Sayajin. Raditz experimentou plenamente sua vantagem de ter um espírito muito maior e mais forte. Depois de passar seis meses temperando seu espírito, seus ganhos foram iguais a dez vezes o treinamento normal da Terra. Ou seja, os seis meses que Raditz passou temperando seu espírito foram iguais a 60 meses de treinamento normal, o que equivale a cinco anos de treinamento. Depois que o grupo permaneceu por sete meses, Raditz também foi qualificado para aprender a transmissão instantânea. Talvez por causa de seu espírito ser maior e mais forte. Ou talvez porque Raditz teve uma sólida base de aprendizado por ser um estudante universitário antes de transmigrar para o Dragon Ball World. Ele levou apenas dois meses para aprender a transmissão instantânea. Raditz também tentou aprender cura, clone e gigantificação. Mas a cura era uma técnica muito mais avançada que nem mesmo Piccolo conseguiu aprender depois de tentar aprendê-la por seis meses. Raditz passou três meses aprendendo clone e gigantificação e decidiu deixar a cura para outra hora. O grupo permaneceu no planeta Yardrath por um ano inteiro e estava ficando cansado da vida aqui. Claro, eles não esqueceram de comemorar o aniversário de seis anos do pequeno Gohan. Era agora 764 anos março. O grupo queria se teletransportar para a Terra para economizar os três meses de viagem de nave espacial. Mas eles foram incapazes de sentir o que de alguém da Terra devido à longa distância. Raditz então propôs se teletransportar para King Kai e depois se teletransportar de volta para a Terra. Como o planeta do Rei Kai estava localizado no outro mundo, a distância era inexistente, estava simplesmente localizado em uma dimensão diferente. Assim, o grupo foi capaz de sentir o que do Rei Kai e se teletransportar para ele. E então se teletransportar para a Terra. Raditz lembrou como a falta de experiência real de batalha de Gohan o fez desafiar Jayce diretamente e teria acabado morto se estivesse sozinho. Mas nem ele nem Goku tiveram coragem de ser cruéis com uma criança de seis anos. Assim, Raditz decidiu fazer com que Piccolo treinasse Gohan. Foi também uma chance para os dois se aproximarem como no enredo original. Piccolo partiu para as montanhas para voltar ao seu próprio treinamento. Raditz seguiu Goku e Gohan de volta para sua casa. Xixi deu as boas-vindas a todos calorosamente e imediatamente os questionou sobre a viagem. Eles trouxeram algumas roupas yardratianas, comida e outros souvenirs para Xixi e conversaram sobre sua viagem ao espaço. Embora eles tenham deixado de fora sobre Gohan ter sido gravemente ferido por Jayce, com medo de que Xixi enlouquecesse. Eles também contaram a Xixi sobre a cultura, as tecnologias e o conhecimento do yardratian que haviam experimentado. Claro, eles deixaram de fora que passavam a maior parte do tempo lá treinando. Depois de passar alguns dias em casa, Raditz contou a Goku sobre seu plano de deixar Piccolo treinar Gohan. De sua casa até Piccolo poderia ser uma certa distância, mas para aqueles que podiam voar, era uma distância insignificante. E para aqueles que aprenderam a transmissão instantânea, estava apenas a um momento de distância. Goku realmente gostou de Piccolo e concordou em deixá-lo treinar Gohan. Ele sentiu que Piccolo era muito inteligente e maduro e adequado para ensinar Gohan. Eles agarraram Gohan e depois de travar no ki de Piccolo, eles se teletransportaram para ele. Piccolo não estava muito de acordo, mas depois que Gohan também o persuadiu pessoalmente, ele relutantemente concordou em treinar Gohan. Pirralho não se arrependa de sua decisão. Uma vez que o treinamento começa, não há como voltar atrás. Piccolo disse sério para Gohan. O Mu, tio Piccolo, não se preocupe. Vou treinar forte. Gohan assentiu sério. Raditz decidiu ficar e treinar com Piccolo, e também para evitar uma xixi furiosa quando ela souber que Gohan ficará longe para treinar artes marciais. Goku acenou adeus e se teletransportou de volta para casa e recebeu uma bronca de xixi. No entanto, ele nunca entendeu que Raditz havia evitado propositalmente o fogo cruzado ao não voltar para casa por algum tempo. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!